Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Daniel do canal Daniel025 Vocês puderam ver que eu comecei o vídeo hoje aqui no meu quarto Sentado na cama, por quê? Porque galera, eu quero falar aqui sobre um assunto que Me perguntaram hoje nos comentários, aqui no vídeo que eu fiz Que é o seguinte galera Vocês perceberam que eu tenho barba E também tenho bigode Só que olha aí, meu bigode rapaziada Ele não nasce, é isso aí Respondendo a pergunta aí de um inscrito aqui no canal Ele não nasce no meio rapaziada Eu não raspo ele no meio Ele não nasce mesmo, de jeito nenhum Eu até queria que nascesse, sabe? Que ficasse proporcional, mas não fica velho E eu também gosto de bigode Pra quem não sabe, eu sou fã, adepto Totalmente adepto de barba e bigode, velho Eu gosto muito rapaziada Mas Bastante gente fala pra mim que não fica bom pra mim Esse bigode Por quê? Por causa dessa bendita falha aqui, velho Mas E aí rapaziada? Deixem nos comentários aí o que vocês acham Fica legal ou não fica legal o bigode Dessa maneira aqui, velho É Independente de qualquer coisa Eu vou deixar o bigode Já quero deixar claro aqui Mas eu queria saber a opinião de vocês aí O que que vocês acham É Fica legal Ou não fica legal rapaziada? É mais Respondendo a pergunta aí de um inscrito então Eu não tiro o bigode Ele não nasce Ele simplesmente não nasce A minha genética não nasce Pra vocês verem Eu tenho pelo no braço Eu tenho pelo na perna Velho Tenho pelo na perna E bota pelo na perna Olha quantos pelos Eu tenho barba bastante até Não é aquela quantidade significativa Eu queria que aqui também fechasse Eu pago um pau pra barba do meu pai, velho Que fecha aqui Nossa, isso ficava legal Mas não fecha também, se bem bonito Não fecha aqui e não fecha aqui Cê é louco, cachoeira Mas então rapaziada Eu tô deixando claro aqui pra vocês que Eu não deixo a barba assim porque eu quero É que simplesmente não nasce Simplesmente não nasce Eu não sei o que que tem na minha barba Que não nasce, velho Eu queria que nascesse, velho Eu queria que nascesse Mas não nasce, amor Isso é louco Eu queria que nascesse aqui Que fechasse aqui Eu pago um pau pro meu pai, velho Meu pai e a barba dele é toda acerrada Toda, toda Aí eu queria Se eu tivesse aqui Eu ia deixar Eu ia cortar aqui, rapaziada Deixar bem modeladinho aqui Pra ficar bem Filé mesmo, velho Mas Não nasce, velho Não nasce E eu sou adepto de barba Por isso que eu deixo Minha nossa coisa horrível aqui Eu deixo Por quê? Porque eu sou adepto de barba Eu só não deixava antigamente a minha barba Porque eu já expliquei aqui no canal Mas eu vou explicar de novo Porque na minha antiga igreja Não podia Na minha antiga igreja Se eu deixasse desse jeito aqui Já era motivo pra mim ir no banco, velho Eu não podia cantar Eu não podia tocar Eu não podia pregar Eu não podia abrir o culto Eu não podia fazer nada Nada, nada e nada, rapaziada Então Eu simplesmente tinha que deixar O meu sonho arquivado E obedecer, né? Porque se você não obedece o pastor O seu líder Você não obedece a Deus, né? Você tem que obedecer O seu pastor Mas aí agora Como todos sabem Eu sou da Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém E Pode O pastor lá Ele não liga De De ter barbas assim grande Então Fechou, né, rapaziada? Fechou, né? Eu vou deixar, claro Eu adoro barba grande, velho Só que Pena que o bendito aqui não fecha Se fechasse Fica uma pancada, velho Fica uma pancada Mas não fecha nem aqui Nem aqui, velho Isso é louco, cachoeira Eu acho que se eu deixar Crescer bem o bigode É capaz de Fechar aqui, né? Mas Normalmente não fecha, rapaziada Normalmente não fecha Então Tô deixando claro aqui pra vocês Que é por isso que Fica desse jeito Desproporcional Aqui não fecha E aqui também Não fecha Então Respondendo a pergunta aí De um inscrito Se eu rapo Ou não nasce Realmente Não nasce, rapaziada Não nasce Infelizmente Não nasce Então, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Se você gostou Deixa muito seu like Sim, se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Ativa o sininho De notificação Pra não perder Nem o vídeo novo Aqui no canal Daniel 025 Tô indo nessa Tamo junto É nóis Valeu E